A nossa espera, o delegado de Ropi para o ISNAM, o BIN para a conferência de Acuril, que está a associação de bibliotecas no mundo, e o tópico de desenvolvimento sostenível. E aproveitando o diferente de oradores, estamos na Aruba, nós organizamos a pre-conferência aqui, onde o nosso foco está no futuro da educação. E essa parte do projeto, com a Aue está a cláusura, 10 anos passando, Universidade de Aruba, a comissão, a bolsa de ex-rector, Lidia Emerencia, para promover que nós mesmos Arubianos possamos um PhD, um doctorado, para depois não ter o trabalho na Universidade de Aruba. E sobre a Universidade de Aruba, está a Universidade de Arubianos, para Arubianos, então nós temos que preparar, nós rendemos para fazer o grado mais alto, o grado acadêmico mais alto, para o doctorado, para o PhD. Então, para ser a Cunsa, com o projeto de Aue está a terminar, onde, diferente de esta, com a Cunsa, há a lograr fazer o doctorado, de maneira do Dr. Joyce Pereira. que é o único estudante, que é exitoso dentro do PhD School aqui. Então, para honrar o projeto aqui, nós convidamos o turco a participar, e para cláusura, o projeto vai durar 10 anos. e a nossa espera, com o nosso escorreio tópico de futuro e educação, para sobre a Akinã, nossa raia, elementos, para pôr ideias novas, tips novas, para continuar com o nosso futuro de educação. Então, agora que nós queremos, para a Akinã, por seguir contribuir no nosso sistema de educação. Então, a mim mesma, papia, a Aue riba, é o plano de educação nacional, com o nosso futuro de nossa ensinança, Akinã na Aruba, em miras de 2030. A Universidade de Aruba, mesmo agora que o guia, de reto, o clã, o DECO, a vim de suez, a decidir, para ser o projeto. Agora que nós, a Aue, efetivamente, o BIM, um Board of Trustees novo, que também tem um cambio de equilégio para os curatórios, precisamente a Aue, para o mês de junho. Então, nós queremos, com o guia novo aqui da Universidade, nós vamos, esse mês, confrontar com a pergunta, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar? A mim, personalmente, quero que é importante para continuar. portavol de outra forma, mas nós vamos continuar com um projeto positivo assim. e saquita, e a rubián, o website. e saquita,